Oi pessoal, tudo certo? Hoje vou trabalhar com vocês um tema oriundo de um artigo que eu escrevi na semana passada para o site Clube Austral e cujo link deixarei na descrição para quem quiser lê-lo por completo. O artigo é este que está na tela, cujo título é Sobre a escrita filosófica e literária. Como vocês podem ver aqui, um artigo com uma coletânea de aforismos que perpassam justamente esse tema, ou seja, escrita, filosofia e literatura. Então, eu quero mesclar o tema do aforismo que eu escolhi, que é o número 10, com um pedido de um inscrito, que é o Aleister Darwin, e ele me pediu para eu fazer um vídeo que abordasse solidão e misantropia. É um assunto que me é caro, é bem interessante para mim, e que eu pretendo abordar em vídeos sucessivos futuramente. Então, não vou esgotar o tema aqui, inclusive quero trazer isso de um ponto de vista de outros filósofos, de grandes filósofos da história. Então, a solidão, segundo eles, que é um assunto que eu acho que vai interessar muito de vocês. Mas aí, então, a pedido do Aleister, eu vou também mesclar isso aqui com este tema que ele pediu, solidão e misantropia, já que este aforismo que eu escolhi tem tudo a ver com isso também. Então, vamos lá. O aforismo é o número 10, vou lê-lo e comentá-lo. É este aqui. Então, vou começar. Então, basicamente, este aforismo eu trato da questão. A questão da solidão, só que vinculada a uma solidão que nasce não necessariamente de uma história de vida que pode te levar a um isolamento, digamos assim, tanto psicológico quanto até mesmo físico, certo? De outras pessoas. E, portanto, seria algo mais vinculado à questão da misantropia, por assim dizer, no que diz respeito à misantropia elevada, que seria, na verdade, uma questão também que a medicina trata, certo? Mas não vou trazer a misantropia aqui nesse sentido, e sim a misantropia mais associada à questão de uma vida mais solitária. Porque, como a gente sabe, uma misantropia exagerada, ela pode também levar a muitos outros problemas, certo? Que, às vezes, necessitam de certo tratamento psicológico. Mas não é esse o ponto que vamos abordar aqui, mas de uma misantropia voluntária, certo? Que é aquele afastamento, por assim dizer, da sociedade, ou pelo menos uma tendência a isso. E também vou abordar um pouco da solidão, que é a solidão que não necessariamente vai levar à misantropia, porque você pode, sim, conservar certa solidão, mas convivendo com outras pessoas. Então, são coisas distintas, né? Embora complementares, digamos assim. Mas vou, então, primeiro abordar este aforismo e depois relacioná-lo a essas duas questões. Então, eu inicio. Quando os escritores passam a vida em diálogo com as grandes cabeças de todas as épocas, ou seja, quando a gente acostuma a uma vida intelectual no sentido de aprofundarmos nas questões literárias, filosóficas, ou mesmo científicas, né? Para quem é da ciência, o que acontece é que, como eu digo ali na próxima frase, essas pessoas, esses escritores, né? Mas pode não ser escritores também, podemos levar aí para as pessoas em geral que gostam dessas questões, né? De uma vida mais intelectual, ou que passam a sua vida no diálogo com as grandes cabeças, através de livros e daí em diante. Então, essas pessoas, elas correm o sério risco de achar as coisas em relações cotidianas pequenas e superfíadas. Então, isso é um perigo mesmo. Que é o perigo no seguinte, que a gente acostuma a um nível diferente, certo? O nível dos livros, quando você pega os maus filósofos e daí em diante, e você entra naquilo ali, certo? As relações, as conversas cotidianas, elas tendem a uma certa superficialidade perto daquilo. Então, o que eu acredito que seja interessante aí para que você consiga equilibrar essas coisas? Aqui eu não vou falar o ponto de vista que você deve ir por esse lado e se isolar completamente. Mas não. Como que você vai lidar com isso? E ao mesmo tempo conservar a parte da sua solidão também. Como? Você tem que tratar as coisas primeiro hierarquicamente. Então, uma coisa são os livros. Aquela realidade que os grandes pensadores criaram. Certo? Outra coisa é a realidade efetiva, onde você tem que conviver com pessoas que não são aqueles pensadores, digamos assim. E também temos que levar em conta aquilo que o Schopenhauer diz. Que, na verdade, estas obras desses grandes pensadores, daí em diante, elas são, por assim dizer, a quintessência do seu pensamento. E não aquilo que eles eram completamente. O que ele quer dizer com isso? Que é uma frase que ele diz na obra A Arte de Escrever. Ele está dizendo que aqueles homens ali, não necessariamente eles eram aquilo que está nos livros. Eles colocam nos livros a melhor parte deles. Então, a gente não pode se enganar por isso também. Inclusive, Schopenhauer continua este trecho dizendo que muitas vezes a gente, inclusive, talvez nem sequer gostasse da companhia desses homens. Mas gostamos dos seus livros. Por que não da companhia? Justamente porque talvez eles não sejam tão sinteticamente superiores como aquilo que está no seu livro. Por que sinteticamente? Porque eles sintetizam a sua superioridade naqueles livros. A superioridade que eu digo é uma certa elevação em vários níveis. Não só no intelectual, mas muitas vezes em termos, inclusive, de uma vida prática. Alguém que consegue viver uma vida prática de um modo elevado, certo? Também pode ser considerado ali como uma certa distinção. Certo? Superioridade no sentido de distinção, né? Ou seja, alguém que vive uma vida acima da média em algum sentido. Não necessariamente apenas no intelectual. Então, a gente não pode confundir os livros com aquilo. O Pascal, por exemplo, um outro filósofo, ele vai, por exemplo, dizer, num aforismo bem interessante e quase que cômico, ele vai dizer que Platão, Aristóteles, etc., eram homens que faziam coisas tão cotidianas, tão supérfluas, tão bobas quanto qualquer outra pessoa. E que a gente encara eles como se eles fossem pedantes. Ou seja, como se fossem aqueles caras que vivessem isoladamente ali, que não tivesse nada comum, nenhuma comunhão com as coisas cotidianas. Enquanto não. Enquanto eles eram pessoas comuns, mas que tinham certo talento em determinado ponto, certa distinção em suas vidas, né? Até mesmo em seus hábitos. Mas que não necessariamente eles estavam alheios a tudo. Então, o que ele quer dizer com isso, tá, o Pascal? Quer dizer que a gente interpreta muitas vezes erroneamente. A gente eleva essas pessoas, certo, acima de um ponto da realidade. Ou seja, do que era real para elas. Ou na vida delas. O que gera um problema, porque gera essa certa dissonância, ou uma certa dissonância cognitiva, embora não aqui na acepção comum do termo, né? Da dissonância cognitiva, na acepção psicológica, mas simplesmente porque gera uma dualidade de impressões que não corresponde à realidade. Ou seja, parece que aqueles homens eram exatamente o que estava ali no livro, ou nas palavras de Schopenhauer, eles traduziam a quintessência deles nos livros, e portanto a gente tem de interpretar eles como se eles fossem também aquela quintessência que está sintetizada ali. Enquanto não são. Então acho que esses pontos, tanto do Schopenhauer quanto do Pascal, esclarece isso para a gente, e diz então o que, no fundo? Que a gente tem que equilibrar nossas impressões. Ou seja, a gente tem que equilibrar nossas impressões quanto à realidade cotidiana que a gente vive, não levando aquilo ali como se fosse a coisa maior que a gente pode ter, certo? Porque a gente sim pode viver uma vida mais elevada em determinados aspectos, certo? Que não o que as pessoas que convivem com a gente levam. Quando, de outro lado, a gente tem que tratar as impressões também que a gente recebe dos livros como algo a ser ponderado. Justamente porque aquilo ali não corresponde à realidade efetiva, mas à quintessência daquelas mentes. Então acredito que ponderar isso vai nos fazer ter menos este risco aí que eu concebo no aforismo, certo? Que é o sério risco de achar as coisas em relações cotidianas pequenas e superfíadas. Então para a gente não cair nessa armadilha, digamos assim, podemos levar adiante isso que eu falei. E também uma coisa que eu acho que a gente sempre tem que conservar é a questão do humor, né? É uma coisa que eu tento... Porque para mim é bem natural, apesar de vocês acharem provavelmente que eu sou uma pessoa muito séria, certo? Mas quem convive comigo sabe que eu estou sempre falando bobeira, assim, no cotidiano, né? Não necessariamente estou sempre falando de filosofia, etc. Eu gosto de brincar com as pessoas também, nesse sentido, principalmente com questões de palavras, né? Ficar fazendo paródias de coisas, eu gosto muito disso. que para mim serve quase como um exercício estético também de arte, né? Ou seja, você ficar modificando os discursos. Isso aí, inclusive, ajuda na hora de fazer determinadas coisas na arte, como a composição musical e daí em diante. Então é um modo de você trabalhar sempre o cérebro nesse sentido da variação de algo que já existe, né? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas então, ou seja, se a gente pega nossos dois lados, ou seja, o nosso lado mais cômico da vida, de encarar a vida de um lado também mais leve, entendem? Ou aí na questão do do red pill, black pill, seria um ronk pill, por exemplo. Certo? A gente tem que ter esse lado ronk pill também. Tem que ter o lado da sátira, da leveza, de encarar as coisas de um ponto de vista não só da sua superficialidade, né? Porque muitas vezes a superficialidade é boa também. Certo? O que é supérfluo não necessariamente é ruim. O que é supérfluo muitas vezes inclusive nos livra de uma profundidade da qual a gente pode não sair se a gente cair. Certo? Talvez se a gente der alguém que vivesse a vida o tempo inteiro numa profundidade abissal, talvez ela morresse afogada. para usar uma metáfora aí. Porque ela ia sufocar naquele oceano de profundidades, digamos assim. Então, o que a gente tem que fazer? Como se a gente fosse um peixe, né? que vai nas profundezas, mas que sai também para respirar. Como alguns mamíferos ali, marinhos, né? Que fazem isso, né? De respirar fora e descer na água. Respirar e descer, respirar e descer. Então, a gente tem que fazer um pouco desse movimento também. Certo? Ou seja, transitar entre a profundidade e a superfície. Porque se a gente ficar só em um, se você ficar só na superfície, você vai levar uma vida banal. Certo? Uma vida sem algum aprofundamento, certo? Mas se você também ficar só na profundidade, você corre o risco de se afogar também. Porque a vida tem esses dois nuances. Então, eu acredito que a vida de sociedade também pode ser tratada desse modo. Ou seja, como que a gente mesca isso com a solidão? No seguinte, quando você está na solidão, você vai tratar esse lado mais profundo da vida. Então, a solidão ela também tem uma certa utilidade, certo? A gente não vai ser solitário simplesmente porque você vai ser. Mas porque aquilo tem algum valor, alguma utilidade e vai te levar a alguma coisa. E a vida em sociedade ou as relações que você vai ter ali eventualmente, seja mais ou menos, dependendo dos hábitos de cada um ou da necessidade de trabalho de cada um e daí em diante, você vai pode você vai tratar ou você pode tratar como essa outra parte mais superficial, digamos assim, onde você vai ter que levar as relações ali muitas vezes de um modo não necessariamente supérfluo, mas observando aquilo talvez por um lado mais leve, entende? Talvez seja o lado mais cômico da vida, seja na verdade o das relações. Enquanto a gente tende a tratar aquilo como o lado mais perigoso da vida, mas talvez seja porque a gente dá um valor exagerado também nas questões das relações. Não só das românticas como já tratei em outros vídeos, certo? Mas talvez a gente não consiga observar as relações de um modo mais leve, certo? Aquele vídeo que eu fiz, por exemplo, quando o Sartre fala o inferno são os outros. Mas será que também isso não nasce de um valor exagerado, de uma esperança exagerada nas relações? Não é porque a gente atribuiu muito valor a isso, talvez culturalmente, que depois a gente acha que as relações têm que nos dar muito, mas talvez se a gente desde sempre concebesse as relações como algo que talvez não sejam tanto assim ou não nos deem tanto assim, talvez a gente não espere muito delas e aí a gente vai ter boas surpresas, porque quando a gente não espera das coisas nada, é aí que a gente acaba tendo boas surpresas, certo? As pessoas que vivem muito ansiosas, por exemplo, elas têm muito isso, ou seja, elas esperam muito do futuro e da vida. Só que para isso elas ficam antecipando as coisas na cabeça e quando as coisas acontecem já não são boas, porque você fica antecipando tudo, certo? Mas quem vive no presente vive de um modo mais feliz e muitas vezes mais leve, porque concebe as coisas como elas são sem ficar dando aquele valor exagerado a elas e portanto consegue extrair o melhor de cada coisa simples. Então acho que essas questões do cotidiano a gente tem que tratar como coisas mais leves, coisas mais simples e mesmo quando acontece algo ruim também. Afinal, a maioria das coisas como o próprio Epicuro dizia, para a gente retornar ali às questões dos antigos, o Epicuro que é relativo à questão do hedonismo e daí em diante, mas também isso existe um pouco dentro dos estoicos da antiguidade, que é a questão de você ter uma certa, tratar as coisas com certa naturalidade, quando você trata o mundo como se ele fosse um mundo de causa e efeito, que as coisas estão acontecendo também sem necessariamente a gente ter que intervir naquilo para que aquilo aconteça, ou seja, as coisas muitas vezes não são alheias, a gente não tem o controle sobre as coisas, e para que querer controlar tudo? Então muitas vezes quando a gente concebe as coisas como eventos naturais, aquilo ali vai ter um efeito menor sobre o nosso psicológico, digamos assim, ou seja, não vai afetar tão negativamente, porque afinal são coisas que estão acontecendo, certo? quase como que eventos naturais, por assim dizer, então do mesmo modo que você não fica chateado porque o sol nasceu, porque simplesmente é algo que ia nascer mesmo, de acordo com as próprias leis naturais, muitas outras coisas estão acontecendo no mundo, a maioria delas também estão acontecendo segundo leis causais, certo? São fenômenos, então para que que você vai se estressar tanto com essas coisas? então, quando a gente trata o mundo de todas as perspectivas, aqui eu estou dando várias perspectivas, justamente para mostrar que na verdade nem as relações talvez sejam tão supérfluas também, como a gente às vezes concebe, e também nem os outros pensadores lá, etc, sejam tão profundos também como a gente concebe. Então, quando a gente trata essas coisas assim, a gente consegue não sofrer esse risco aí, que é o risco que eu coloco na aforia, que é o sério risco de achar as coisas em relações cotidianas pequenas e superfluas. Então, fazendo as ponderações, a gente consegue equilibrar um pouco as coisas e saber o momento certo de atuar nelas, ou o valor certo a dar a cada uma dessas coisas. E aí eu completo o final do aforismo. ao procurarem pelos amigos mais nobres, aprofundam sua solidão de maneira irreversível. Então, muitas vezes, essa solidão pode nascer, sim, desta questão, que é o aprofundamento em autores, ou em livros, ou na ciência e daí em diante. Que vai, na verdade, nos colocando em um ambiente mais específico, certo? Por exemplo, muita solidão, muito da solidão nasce, por exemplo, da especialidade, de uma pessoa. Já parou para pensar nisso? Ou seja, se você é um cientista, por exemplo, ou trabalha com algo específico, muito específico na ciência ali, muitas poucas pessoas compreendem o que você está fazendo. Então, naturalmente, só pelo seu trabalho, você já tem uma certa solidão, que é a solidão do seu trabalho. Porque, às vezes, você ter poucas pessoas para conversar com aquilo ali não vai te suprir. Certo? Do mesmo modo, dentro das outras áreas. Cada área que é muito específica vai ter este problema também. Certo? Então, tem várias questões que nos levam à questão da solidão. Atualmente, certo? Em cada época, talvez, tivessem coisas distintas. Agora, não é por isso que a solidão não vai ser boa. Ou seja, não é porque você está ali trabalhando em coisas que nem todo mundo vai ter um contato, que você tem também que se entristecer por isso, porque a solidão, na maioria das vezes, ela é uma coisa boa. Ela não é ruim. é algo também em certo aspecto cultural. Ou seja, uma cultura de achar que apenas nos relacionamentos as pessoas vão ter certa felicidade. O que, obviamente, é errado. Porque se a gente pensar bem, você vai ter muito menos problemas na sua vida se você se bastar a si mesmo. Certo? E se você, então, tiver que procurar menos por relações em geral. porque quanto mais relações, menos você consegue controlar as coisas na vida. Quanto mais pessoas você convive, você tem menos controle sobre si mesmo. O próprio Aristóteles tem uma frase que é, se eu não me engano, vou tentar citar de cabeça aqui, é, a felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. Acho que exatamente essa é a frase. A felicidade pertence àqueles que se bastam a si próprios. ou seja, com isso ele já está dizendo que a própria solidão é uma fonte de felicidade. Certo? Por quê? Porque apenas nela que você consegue também bastar a si próprio. Porque se você não se basta consigo mesmo e, portanto, não é feliz, segundo a concepção do Aristóteles, você também é incapaz por solidão. Porque quem não se basta consigo próprio não consegue ficar sozinho. certo? Então, o primeiro prazo para uma felicidade mais profunda é você se bastar consigo mesmo. Então, a nossa cultura em geral, o Brasil principalmente, mas isso ocorre em outros países, mas talvez um pouco menos. Pelo menos na Europa, se não me engano, você tem aí uma questão com a solidão um pouco diferente. Mas no Brasil principalmente. é considerado sempre como algo ruim. Então, a pessoa sozinha é considerada negativamente como se fosse um sinônimo de infelicidade. Enquanto muitas vezes é o contrário. Certo? Enquanto as pessoas não são muito mais... Segundo relatos mesmo aí no YouTube, nos comentários de vários canais aí, tem muitas pessoas que colocam o tempo inteiro Ah, eu me relacionava, eu era casado, não sei o que, e agora eu estou sozinho, estou mil vezes mais feliz. Isso acontece muito. Por quê? Porque os relacionamentos, principalmente naturalizados, eles tendem a gerar mais caos na vida das pessoas. Então, as pessoas elas ficam buscando por isso e cada vez mais é um caos diferente, né? Porque às vezes a pessoa sai de relacionamento e em vez de ficar quieta na dela, já procurem outro. Aí fica naquele ciclo perpétuo, né? E não conhece essa solidão que vai trazer muito mais paz do que se você ficar naquele ciclo perpétuo de relacionamentos. Porque não vai adiantar nada você ficar fazendo aquilo ali para se completar. Porque não é isso que completa as pessoas. O que completa as pessoas são elas mesmas. Quando aparecem outras pessoas na sua vida, não necessariamente por relacionamento, pode ser uma amizade, por exemplo, vai ser algo muito mais frutífero se forem duas pessoas mais completas que buscam as outras para compartilhar a sua própria completude. Muito mais do que aqueles que usam os outros para fugirem de si mesmos. Que é o que mais tem. Então, acredito que a solidão considerada desse ponto de vista, principalmente do ponto de vista aristotélico, seja bem interessante. como eu disse para vocês, eu quero fazer outros vídeos futuros sobre várias questões relacionadas à solidão, porque eu tenho muita coisa na cabeça sobre isso. Desde o meu primeiro livro, que é o Heitor, um romance que eu escrevi quando eu tinha 20 anos, mas que publiquei depois, quatro anos depois de eu ter escrito ele, ou seja, mais ou menos com os 24 anos, esse romance trata a questão principal dele é a solidão. é o personagem Heitor e ele vai passando por várias questões na vida dele, mas a solidão é sempre o pano de fundo ali. Inclusive, ele tem um diário que ele faz inteiro sobre esse tema, a temática da solidão, um diário que ele faz inteiro no próprio romance. Então, quem leu o Heitor e está aí no canal ou quem não leu aliás, quem leu sabe do que eu estou falando e quem não leu está aí convidado para aprofundar essa temática da solidão a partir desse romance. Mas todos os meus livros que eu publiquei têm alguma coisa voltada para a solidão. Então, é uma temática que me é bastante cara, é interessante para mim e, portanto, eu quero fazer vários vídeos em futuro sobre elas e, como eu disse, também na perspectiva de outros filósofos. Como eu trouxe aqui só o Aristóteles, mas tem muitos outros filósofos que vão tratar dessas questões, Schopenhauer, Nietzsche, os antigos vão tratar isso, os estoicos, o próprio Epicuro também, embora ele vivesse ali de certo modo em grupo, entre aspas, que era tipo uma certa escola dele ali, que ele criou, mas, de algum modo, ele também trabalha a solidão. Os antigos têm muito essa relação com ela. E também literatos que abordam a solidão. Dostoyevsky no Crime e Castiga e em outros livros dele, vários dos seus personagens são pessoas vinculadas à solidão. No livro Noites Brancas, por exemplo, é um solitário, digamos assim, que se apaixona por uma mulher lá, mas que, de algum modo, a solidão é algo que perpassa todo o imaginário presente ali em Noites Brancas. Então, é um tema bem interessante. Em relação à misantropia, também quero aprofundar em outros vídeos, mas basicamente eu acho que vocês conseguem mesclar parte disso, da questão da misantropia, que seria essa tendência a certo isolamento com isso que eu falei da solidão. Certo? Não vou me delongar mais para o vídeo não ficar muito longo. Tá, pessoal? Mas, aí convido vocês também a me passarem outras questões que vocês querem saber relativas à solidão, até porque o assunto respondendo ao Alistair que me pediu esse assunto é um assunto muito amplo, né? Então, assim, só solidão e misantropia é algo muito vago, digamos assim. Então, se você quiser algo mais específico dentro dessa temática, daí me peça aí, por favor, nos comentários ou quem mais também quiser outros temas mais específicos dentro do tema solidão e misantropia vai ficar mais fácil eu fazer o vídeo. Beleza, pessoal? Então, este é o fragmento do artigo desse aforismo tentei trabalhar ele um pouquinho e convido vocês a lerem o texto eu vou deixar no comentário o link para o texto completo o artigo completo com várias questões voltadas à escrita filosófica literária e daí em diante quem não leu meus outros artigos também se encontram dentro desse site vai ter mais material para quem entrar Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso Grande abraço a todos Até mais!